Então pessoal, é isso que eu estou vendo pela janela do meu escritório O meu mundo é um cartão postal de Natal O bom das mulheres é que elas são bem diferentes de nós Quero uma mina que veja futebol comigo, bebe cerveja e jogue FIFA Meu mano, acho que você está apaixonado pelo seu amigo Ricardo KKKKK Então, nós cristãos, homens cristãos Acho que todos assistindo esse vídeo já estamos convencidos do bem que nos faz As mulheres serem diferentes Quando falamos da perseguição da caça Do desejo pela mulher em querer casar com ela e formar uma família Mas, uma vez que o casamento é estabelecido Aí já pode ficar um pouco mais difícil É bom ficarmos atentos Porque essa atitude pode mudar com o passar das semanas, dos meses, dos anos O que nós achávamos tão bonito na nossa querida Agora, vira uma fonte de frustração Por que ela não consegue fazer tal e tal? Por que ela não ataca esse problema? Ataca esse problema de tal e tal maneira Por que ela é tão diferente de mim Quando nós tentamos construir, tentamos resolver Vivemos a nossa vida Eu quero fazer certas coisas E ela nem tanto Então A mulher É diferente Foi por isso que você quis ela Mas ela continua sendo diferente Então É bom Como um marido cristão Trazer um romance A caça pela mulher De querer merecer o amor da mulher Ela sendo perfeita ou não Tanto faz O importante É Todo dia Querer Mais uma vez Ganhar o amor Dela Isso, claro que tem Faz vários bens Traz várias bênçãos Mas uma delas É que você Se lembra Cada dia De que ela É bem diferente de você Que ela é muito outra Que é uma Mulher Uma daquelas criaturas Estranhas Umas Umas das esquisitices Do nosso senhor criador Realmente Criaturas Belas E bizarras Então Isso tem que Claro Ser balanceado Com o fato de Você é A cabeça da família E Na criação Dos filhos Na construção da família Você tem certos objetivos Essas coisas Que você quer Fazer A tua mulher Vai te ajudar Com tudo isso Mas ela não vai te ajudar Como se fosse O teu amigo Ricardo Tá Ela traz Outros dons E outros desejos Que também tem Pelos filhos E você Como um bom líder De família Uma boa cabeça De família Vai saber Como incorporar isso O que ela não é É um tenente Que apenas Execute O teu plano Isso aí É o teu amigo Ricardo Tá Ela É outra coisa E ela Vai poder fazer Coisas Que você Não consegue Você tem que Entender isso Por isso que A Bíblia nos fala Nos diz Para estudar A nossa mulher Estuda A tua mulher Entenda Como ela Pode Contribuir E utilize E utilize Esses dons Encoraje Esses dons Faça que Cresçam Esses Dons Aí você vai Perceber Que se você Anda frustrado Com a tua mulher Porque ela não Consegue Aquele tal e tal Que qualquer homem Conseguiria A tua frustração Desce Porque Você tá exigindo Coisa Que não é O dom dela O trabalho Dela Entenda Como Usar A tua mulher Falei isso Se alguma mulher Está assistindo isso Alguma esposa Compartilha o vídeo Aí com Algum clickbait Controverso Use A sua mulher Use a sua mulher Bem Então é isso Gente A tua mulher Não é o teu irmão Mas é a tua irmã É uma situação Han Solo Leia Mas aí vai ficar Ainda mais esquisito Esse vídeo Então vou parar aí Abençoe a tua mulher Não espere Que ela seja Um homem Entenda Como Usar a esposa A paz de Cristo Esteja contigo Aí sim É um homem de verdade Não é esses troços Do grupo não Essas carcaças Velhas O fim de carreira Cadê você Profeta Autarquia Hein Pedrada no inferno Fala comigo aí Matador de demônio Hein Tchau Tchau